Na manhã deste sábado, dia 3 de maio, aconteceu mais um protesto e desta vez foi na PE 180, na altura do quilômetro 40, que liga Lagedo a São Bento do Una. Moradores colocaram pneus na pista e atearam fogo em sinal de revolta pela situação que o local se encontra. Acidentes são constantes no trecho que vai da caixa d'água da Compesa ao povoado de Queimada Grande, pois não existe redutores de velocidade. Esse protesto só está sendo feito porque está tendo muito acidente aqui, começando daqui de Zezacorma. Os caminhões vêm com tudo, não respeitam a moto, crianças não respeitam nada e trancam todo mundo na pista. É por isso que nós temos fogo. Já teve segunda-feira protesto na SBR de Galinhões, por tempo fogo, por modo um cunhado meu. E atravessando a pista, viu um cababebo, bateu nele. Aí esse coitado está no hospital, está no hospital ainda e o cabo ninguém sabe se ele está preso ou está solto. Esse coitado está lascado. Aqui mesmo, descendo aqui embaixo, já teve seis acidentes. Aí tem que fazer isso aqui para botar a quebra-mola. Se não botar, não fazer o quê? Pronto, é somente isso. Só tenho a dizer isso. Tem que botar a quebra-mola. Ou vai quebra-mola aqui, ou senão vai ser fogo a semana todinha na pista. Pedidos de colocação de lombadas físicas já foram enviadas para o UDR pela Câmara de Vereadores, segundo informa um outro morador daquela localidade. Veja bem, aqui a PS 180, esse trecho da BR-423 até o povoado Cito Retiro, os carros desenvolvem uma certa velocidade, uma velocidade muito alta e nesses quatro meses já foram ceifados oito pessoas morreram, vieram a óbito devido à falta de desrespeito, à falta de consideração por este povo. O prefeito de Lagedo já foi no dia 28 de janeiro. até a Assembleia Legislativa, fizemos o pedido ao presidente do DR, Departamento de Estado de Rodagem, para que fosse feito algo para que colocasse lombadas físicas aqui no local e até hoje não se viu essas lombadas. A população carente, necessitando dessas lombadas físicas, resolveu nesta manhã fazer esse protesto. Você veja, lê as placas, em um ano, já foram mais de 15 acidentes gravíssimos e 10 óbitos nesse trecho. Muitas pessoas perderam suas vidas e a população clamando por justiça, vendo esse descaso, esse desprezo, como parece que o DR não tem gestor. Então pedimos, conclamamos ao senhor presidente do DR que nos ouça, ouça o povo de Lagedo. A polícia militar esteve presente no local para garantir a segurança dos manifestantes e dos motoristas no local. Conversamos com o presidente do DR, Antônio João, por telefone, e ele garantiu à reportagem da TV Replay que até o dia 15 deste mês, as obras estariam iniciadas na PE 180 Lagedo São Bento do UNA, serão feitas algumas lombadas e na PE 170 Lagedo Canhotinho, serão feitas lombadas e obras de conservação da rodovia. A empresa responsável pelas obras já foi contratada e está providenciando a mobilização de máquinas, pessoal e material a ser aplicado. TV Replay, informações é aqui.